Olá meus deuses e minhas deusas, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural desta sexta-feira mais uma vez chegando para informar você do que você pode e você deve curtir neste final de semana. Quero pedir como sempre para você deixar o seu like, o seu amém e também compartilhar o Boletim Cultural para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam, claro, aproveitar o melhor do final de semana, no final de semana também. Quero também agradecer o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, há mais de 4 décadas cuidando de toda a nossa família. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1 porque agora é a hora de falar de música, música ao vivo para você curtir já a partir de hoje, sexta-feira. Então diretor, roda a vinheta, sai! Ó, tá sabendo que vai rolar, começa hoje o Festival de Inverno Mediterrâneo? Sim, ó, começa hoje. Se não tava sabendo, tá sabendo a partir de agora. Começa hoje o Festival de Inverno na Mediterrânea, pescados e frutos do mar no Mercadão da Cidade. Hoje, dia 7, a partir das 18 horas, tem um showzaço com a Isa Siqueira, música sertaneja e o Festival de Caldos e o cardápio da casa da Mediterrânea lá, viu? A partir das 18 horas, nesta sexta-feira, um lugar muito gostoso para você curtir esse showzaço e um ambiente gostoso também, familiar lá no Mercadão da Cidade. Tá bom? Amanhã, dia 8, sabadão, a partir das 13 horas, tem também música ao vivo, tem comida de boteco amanhã, sabadão. O show fica por conta do grupo de samba e pagode Unidos pelo Samba. Olha o cardápio, ó, comida de boteco, tá bom? A entrada na sexta e no sábado é gratuita, tá? A uma hora tem um show do Unidos pelo Samba e às 18 horas, show com este lindo, fofo, gostoso, romântico, modesto, Marcos Estevam, a partir das 18 horas, tá bom? Também é gratuita a entrada, amanhã, sabadão. E no domingo, é o último dia do evento, tem a caldeirada completa e feijoada para você se deliciar à vontade, convite a R$ 50,00. Crianças até 10 anos não pagam nada, olha só que beleza. Então você paga R$ 50,00 e você come à vontade, caldeirada, feijoada e acompanhamentos e assiste aos shows também. Ó, a uma hora tem um show do grupo Boraê e às 17 horas, 5 horas da tarde, tem o show do Iago Rocha e Banda. Olha só, lá no Mercadão da Cidade, o festival é da Mediterrânea, pescados e frutos do mar, tá bom? Fica na rua Floriano Peixoto, número 1653 em Santa Bárbara do Oeste, ponto de referência perto do velório municipal Berto Lira. Beleza? Dado o recado, eu estarei lá hoje, que é sexta-feira, amanhã, sábado, domingo também estarei lá. Então, quem quiser ir, vá, porque vai ser um final de semana muito gostoso. Com certeza, com certeza! Ó, continuando aqui, Cervejaria 3 Américas, hoje tem show, sim, Cervejaria 3 Américas, hoje tem show da banda Big Dodgers, mandando o melhor aí do rock'n'roll pra você a partir das 8 horas da noite. O show, a casa já abre a partir das 5, mas o show a partir das 8 horas da noite, tá bom? Já amanhã, amanhã, sabadão, tem o show do Lucas Cancela, lá na Cervejaria 3 Américas, que fica nas dependências do Vila Multimall, é o antigo Vic Center, fica aqui na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Seguindo por aqui, The Luca Botequim Americana, hoje tem show da Bia Fernanda, lá no The Luca, a partir das 8 horas da noite, com muita música setaneja pra você, viu? Muito legal, showzaço da Bia Fernanda. Já amanhã, sabadão, no The Luca, tem o Pagode do Lilão. Pagode do Lilão, que beleza, ó. Música animadaça lá, um pagodinho pra você curtir a partir das 7 e meia da noite. No The Luca, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Legal? E aí, em Americana, encerrando a nossa programação musical aqui, no Pier 53, na Praia dos Namorados, tem a banda Uppercut, mandando o melhor do rock and roll pra você, lá no Pier 53, a partir das 8 horas da noite. O Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 82, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Dado o recado, eu quero também falar pra você, que se de repente você foi ao médico, ele receitou um medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia séria, segura, com credibilidade no mercado. Essa farmácia, é claro que é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado há mais de 40 anos, é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. E fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Farmácia completassa pra você aí, ó, na área de bebê ali do departamento, tem lenço, umedecido, fralda, fralda de uso adulto também, tem perfumaria, cosméticos, primeiros socorros e muito mais. Farmácia de manipulação, tudo isso na farmácia Big Forte Prata 1. Beleza? Agora, a programação do nosso cinema, MoveCon, no Tivoli Shopping. Então, roda a vinheta! Nas telas do cinema, no MoveCon, no Tivoli Shopping, continuem cartaz Indiana Jones e a Relíquia do Destino. The Flash Te amo, amiguinha. Você perdeu seus dois pais no mesmo dia. Barry! Liga pra Emergência, agora! Eu voltei no tempo pra salvar os meus pais. E em vez disso... Quebrei completamente o universo. E elementos! Conheça os residentes da cidade elemento. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será sempre. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar! E tem as estreias de Sobrenatural, A Porta Vermelha. E os aventureiros à origem. Eu fico bem de azul. Lucas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz Couto, Carol Alves e João Peçanha. Todo grupo de super-herói tem que ter um nome. Pois aventureiros! Muito bem, essa é a programação do Movicom do Tivoli Shopping, meus docinhos de amora com cobertura de coco. Nós ficamos por aqui, todos vocês, um ótimo final de semana. Lembrando, deixa o seu like, o seu amei, compartilhe, comente aí de onde você está assistindo ou o que você vai curtir no final de semana. Beleza? Ficamos por aqui, valeu e... Tchau, tchau!